Olá, vamos falar aqui da antena dipolo, ela possui aqui, dependendo da frequência, como nós mandamos no meio da faixa, 82 cm aqui de radiante e mais 80 cm aqui de plano terra, é uma antena super prática, suporta 200 watts contínuos, vamos dar uma olhadinha no detalhe, acompanha a antena aqui as duas hastes da antena, a vareta plano terra, a base de alumínio, efeito padrão no tempo, duas abraçadeiras aqui pagando de 3 quartos, de em aço zincado, o cabo, nós mandamos o tamanho padrão aqui de 5 metros e o conector, você favor informar na hora da compra, se desejar, é padrão UHF, aqui a haste é de aço, é aço inox, parafuso aqui também de aço inox, a base de alumínio, ó, estou olhando os detalhes da antena, é um produto de alta qualidade, está feito para durar, tá, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado agora, tá bom, e o cabo também, se precisar de metragens maiores, favor informar, tá, é um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, é de alta qualidade, verdade, já temos várias vendidas já, no Brasil todo, tá bom, é isso aí, ó, se você também desejar, você pode tirar a abraçadeira, né, e fixar diretamente numa parede aqui, ou amarrar em outro local, se você desejar, num prédio, um duplo de um prédio, etc. Bom, ó, produto de alta qualidade, feito para durar aí, e temos outras soluções também de antenas, ó, aqui é uma antena dual band, para uso PY, tá, pode ver que ela é bem menor, e aqui uma outra antena também dual dipolo, para radiodifusão também, né, rádio FM, ó, uso o mesmo princípio, tá, essa aqui só que você vai com o conector UHF aqui, tá vendo, ó, internamente aqui, tá bom, e é isso aí, gente, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, muito obrigado aí, um abraço a todos aí, agradeço também por perder um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos aí, e até a próxima, hein, valeu aí, e gostou, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seu comentário, tá bom, antenas para radiodifusão, para radioamador, ó, PY, PX, né, dual band, essa daqui, ó, VHF, UHF, com ganho de 5 dB em UHF, tá bom, é isso aí, um abraço a todos aí, muito obrigado, e até a próxima aí, tchau, tchau.